Capitão Sérgio, vamos escutar agora o jornalista Zuenir Ventura. Houve um momento em que o Sérgio era estigmatizado, recusado mesmo pela sua comunidade, e ele não tinha sido absolvido, não tinha sido aceito pela comunidade civil, pela sociedade civil. Por um lado achavam que ele tinha, de certa maneira, traído, revelado as mazelas da sua instituição. E do lado de cá, onde ele procurava se integrar, ele era olhado ainda com suspeição, porque ele era um milico, era ainda um milico. Aliás, o Sérgio continua, ele é um militar, ele continua sendo militar. A coisa mais surpreendente, mais misteriosa para mim, até nesse episódio todo, é por que o Sérgio disse não? O que que levou, que força levou o Sérgio a dizer não naquele momento? Porque o Sérgio, era disciplinar, militar, era cumpridor dos seus deveres, ele estava recebendo uma ordem de um superior. Essa força misteriosa que fez o Sérgio dizer não, para mim, ela é de natureza ética. Olha, eu aproveito a ocasião, a oportunidade, ouvindo agora o Zuenir, e me esclarecer primeiro o seguinte. Eu não estava dentro da minha cadeia de comando e não tinha obrigação de cumprir uma ordem. Um militar, quando está na cadeia de comando, o regulamento militar é claro, se ele recebe uma ordem absurda, errônea, imoral, antiética, ele tem por direito de pedi-la e exigi-la por escrito. Se esta ordem lhe for dada por escrito, ele por escrito tem o direito de recusá-la, de se recusar-se a cumpri-la. Ele então é preso por insubordinação. Após cumprir a prisão, o militar tem o direito, dentro do regulamento, de representar quanto a quem o prendeu. E um outro militar, um terceiro militar mais antigo, vai decidir os fatos. Ora, muito mais importante que cumprir uma ordem emanada, seja de onde for, ou fora da cadeia, ou dentro da cadeia, é o comportamento ético do homem. Um militar, Zanir, não é por ser um militar, que ele é um robô. Um militar, um homem que viveu, como eu vivi, profundamente fatos ligados à vida e à morte, que tinha uma missão, onde eu tive como companheiro, figuras como os três Vilas Boas, Noel Núteos, e que vivia intensamente todo o sofrimento, que o homem do Parassar, era não dizer de Rubem Braga, o cavaleiro da esperança no palco da desgraça e da dor. Então eu era um homem, e sou até hoje um homem, e que para mim o que me importa é estar bem com a minha consciência. Correto? Não há esse problema, eu sou um soldado, sim, mas o soldado, vou morrer um soldado. Correto? Agora, um soldado é um homem que pode ter a sua roupa suja, de suor, ou de detritos de despós humanos, mas ele é um homem limpo, é como um artesão, como um operário, como um artista. Um soldado é uma profissão nobre como qualquer outra, correto? Não há desdor em ser um soldado, desde que o homem se reúne em tribos, o belo da vida militar, já tiro fora a ação do Parassar, que é uma ação meio diferente, era o homem ter a disposição para enfrentar o adversário, travar o combate. Agora, o combate é luta, é o entrechoque de razões. Então, o homem que se predispõe a dar tudo ou nada por uma causa, e no caso do militar seria a defesa da pátria, num momento entrou o Guaranis, que era companheiro meu, e chorando, abraçou-se comigo e disse, Caquinho, me perdoe, Caquinho é um apelido macaco, Caquinho é um termo carinhoso, né? Eu não tive a tua firmeza, a tua coragem. Eu disse, Roberto, você já falou o suficiente e me despedi dele. Eu não tive isso de falar com o ministro, naquela que o Barata me convenceu que devia preparar o espírito do ministro. Fui para casa e naquela noite, mais ou menos 11h30 da noite, o Barata ligou para mim e disse, Olha, o Sérgio, o Brigadeiro Burnier mandou dizer que admirou muito a tua coragem em enfrentá-lo, porque se ele quisesse, ele te esmagaria como quem mata um piolho. E você vai voltar para o Parassá, como se nada tivesse acontecido, ficar de boca calada, porque se não ficar de boca calada, acaba entrando o moço. Eu quero uma ameaça, Velara, e nada te acontecerá. Eu perdi a serenidade. Ele bateu o telefone, eu voltei para o Parassá, mas realmente não fiquei de boca calada. Eu fui, no dia seguinte, à casa de um irmão mais velho que eu tenho, oficial de Marinha. De lá fomos à casa do ex-ministro Délio Jardim de Matos, que era amigo de juventude do meu irmão, e eu próprio amigo do ex-ministro Délio. E de lá fomos à casa de Eduardo Gomes, porque o assunto era tão grave que o Brigadeiro Délio achou que aquilo era um problema para um homem da estatura de Eduardo Gomes. E assim se inicia o caso Parassá.